Olá, leitores da Tribuna do Paraná, eu sou Alex Silveira e na manhã deste sábado, aqui o último final de semana de agosto deste ano, a gente veio dar uma caminhada aqui pela 7 de setembro, a gente está aqui na região do mercado municipal, a gente veio ver como é que ficou aquele espaço ampliado para caminhada de pedestre que a prefeitura acabou colocando na cidade aqui, a gente tem a calçada aqui onde ficam as lojinhas, aqui a câmera está virada aí no sentido bairro, então a gente caminha, tem esse espaço ampliado, a gente percebe aqui, nos poucos minutos que estamos passeando por aqui, que as pessoas preferem mesmo andar pela calçada, eu vou caminhar aqui, nesse espaço, deixa eu mostrar com a câmera, aqui o espaço utilizado é onde normalmente os carros estacionam durante a semana, aí agora tem cones instalados aqui e pelo jeito só eu caminhando aqui por esse espaço ampliado, as pessoas preferindo mesmo andar pela calçada, olha só, esse é o lado do direito da via, claro, a gente está andando aqui na contramão, lá e o outro lado da 7, lá ó, lá do outro lado também tem cones, mas lá o espaço é reservado para os ciclistas, a gente observa aqui, não tem muito ciclista, mas do lado de lá as vagas de estacionamento funcionam, deixa eu virar um pouquinho a câmera aqui para vocês, a gente segue caminhando, então a gente vai conversar com alguns comerciantes aqui, algumas pessoas, a gente vai ver se encontra algum ciclista aí por esse espaço circulando, né, a gente veio aqui por volta das 11 da manhã e eu vi um ciclista passando por ali, a gente vai tentar conversar com algum passe, ver o que ele conta, o que ele acha desse espaço e também com algumas pessoas que estão andando aí ver se funciona esse espaço ampliado e o que os comerciantes acham aí dessa ação da prefeitura, beleza? Vamos lá, vamos ver se a gente encontra alguém para falar? Eu geralmente deixo meu carro por aqui na região e venho caminhando até o mercado municipal, na verdade eu não tinha reparado que esse espaço era para pedestres, a gente até se pergunta, né, se há uma medida tão necessária assim, né, as pessoas estão andando na calçada, não tem um movimento tão grande de pessoas, né, isso meio que obriga a gente a parar no estacionamento aqui. É, eu vim aqui comprar um presente para o meu sobrinho, mas eu confesso que eu não entendi o que que é esse isolamento aqui, confesso para você, eu não sei, eu procurei para estacionar o carro aqui, não encontrei, tive que deixar no estacionamento particular, podia estar estacionando bem na frente da loja, né, se tivesse a vaga, mas eu confesso, eu não entendi, não entendi mesmo. Esse aqui é para ser um espaço ampliado de pedestre, para que você possa andar pela calçada ou aqui pelo cantinho da rua, você acha que funciona? Olha, eu estou andando pela calçada, como eu falei, eu nem sabia para que que servia esse espaço aqui, agora que falou, é possível que eu use ali para ficar um pouquinho mais distante do pessoal, né? A gente segue caminhando, ó, do meu lado aqui, vocês observam que os cones tem aquela fita de segurança, né? Então a pessoa atravessa a rua, isso a gente viu aqui, atravessa até para entrar no carro, de repente ali, tem uma dificuldade, tem que pular essa fita. O que você achou desse espaço aí, criado para a circulação ampliada de pedestre aqui na 770? É, circulação entre aspas, né, porque não passa, não tem ninguém que utilize isso daí, tanto a ciclovia como o espaço para pedestres não é utilizado, atrapalha o movimento de pedestres, atrapalha o movimento de carros e atrapalha também, principalmente, todo o movimento aqui da 7 de setembro. Então, eu acho que a prefeitura, com a retirada do estacionamento, eu, pelo menos, fico o dia inteiro aqui, não tenho visto nenhum pedestre andar no espaço que delimitaram ali, e a única coisa que aconteceu, tiraram o estacionamento dos veículos, causando mais congestionamento de carros, né? E fazendo com que a calçada continue normal com os pedestres, mas se for terem vista, na rua, que fizeram a delimitação, não tem ninguém. O projeto, ele nasceu com medidas de dispositivos temporários, então, como se trata de um projeto operacional, a gente dispõe, através do código de trânsito, o uso de cones e barreiras, então, a ideia é que sejam usados esses elementos para que se coloquem no início do dia e se retirem ao final do dia. Esses elementos, eles são bastante práticos, então, a ideia é mostrar isso aos poucos para que servem. Nós vamos precisar de campanhas educativas para demonstrar para que serve aquele espaço, que naquele determinado dia o carro não pode estacionar ali, e, de certa forma, reservar aquela área, né? Então, a ideia é isso, e principalmente ir mostrando, através de campanhas aí, comunicação para que as pessoas saibam para que servem e que utilizem aquele espaço da melhor maneira. O pessoal falou um pouquinho sobre o excesso de trânsito ali, um congestionamento. É algo que tem relação com essa nova sinalização ou já era algo percebido antes ali naquela região do mercado? A região do mercado sempre foi uma região complicada, porque nós temos vários estacionamentos particulares, que as pessoas, quando pretendem ir ao mercado, eles buscam esses estacionamentos mais próximos do mercado. E é óbvio, quando todos procuram o mesmo ponto, há um certo congestionamento e uma certa aglomeração. Ainda mais agora, com essa redução do espaço do carro, a reserva do estacionamento para o pedestre, uma reserva da faixa de trânsito para o ciclista, há uma diminuição desse espaço. A gente acredita que com isso tem que haver uma convivência. Então, talvez deixar o carro um pouco mais longe do seu destino, num estacionamento mais pratical, caminhar, uma vida mais saudável para chegar até o mercado municipal, para usufruir das outras estruturas. Todos nós, motoristas, em algum ponto, nós somos pedestres também, ou o ciclista também que se desloca até lá com a bicicleta também deseja o seu espaço. Então, a gente tem que aprender com esse compartilhamento, sim. Eu achei que ficou ótimo, para mim é legal, porque eu venho sempre no mercado municipal e nessa região para fazer compras de bicicleta, e eu achei ótima a iniciativa, acho que facilita muito a vida do ciclista, gostei bastante. Não tem que dividir espaço com os carros ali, né? Isso, bem mais tranquilo, a gente se sente muito mais seguro, claro, para circular. É algo que começou com a pandemia, com essa necessidade de isolamento, afastamento entre as pessoas, a distância, né? Mas que pode continuar e pode ser ampliado para outras áreas da cidade? A ideia é essa, né? Começou com essa ideia do distanciamento, onde havia mais aglomeração, ali uma área intensa de aglomeração de pedestres. Então, a ideia é a gente, através desse plano piloto, desse projeto piloto, a gente verificar o comportamento e ampliar para outros espaços da cidade, até com um projeto de outros moldes aí, possivelmente melhores, para que a gente possa estimular esse tipo de trânsito. que a gente possa estimular esse tipo de trânsito.